Querem tocar o pau, professor? Quer começar? Vamos. Então, ó, começa pelo César e 15 minutos depois do Renato. E quem quiser mandar pergunta, pode mandar pelo Superchat aqui do YouTube ou mandar pelo SuperSets, que aí o link tá aí, você manda pela sua carteira Lightning, tá bom? Então, vamos lá. Começou aqui, ó. A palavra é sua, César. Então, vamos lá. Eu tenho duas premissas de porquê a Iuboso não me entraiu, tá? Eu vou começar com uma tese que eu apresento, que o pessoal não me acompanha, então não sabe, né? A primeira tese é a de que todo mundo que chora aqui, Ai, Iuboso me entraiu. Todo mundo que chora isso é porque tem um motivo inconfessável, né? Pelo qual o Bolsonaro mexeu em algum queijinho próprio, né? Pisou em algum calo e daí precisa arranjar uma série de desculpas que são inconfessáveis para que as pessoas não descubram o motivo real, certo? Então, eu vou dar dois exemplos. Tem um conhecido meu, não vou dar nome, né? Que foi comigo contra o PT, chutou boneco do PT, impeachment e o caralho, não sei quem, não sei quem. Mas ele queria, na verdade, ser pesquisador. Pesquisador. Então, para quem não sabe, não existe cargo de pesquisador no Brasil. Como é que você faz para ser pesquisador? Você arranja algum cargo de professor numa universidade pública, fica três anos trabalhando como professor. Quando você adquire a maldita estabilidade, né? Que daí não pode mais ser demitido. Aí você se recusa a dar aula, né? E vira pesquisador e fica lá brincando de fazer pesquisa e bota os alunos de mestrado para dar aula para você, né? Aí o que aconteceu? Esse meu conhecido tinha como plano ser pesquisador. Aí ele entrou, conseguiu, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, depois de pós-doutorado, não sei, acho que o cara vira Jedi, um negócio assim. Então ele é Jedi e tal. Aí fizeram um concurso de títulos e documentos, que só faltou constar o nome dele. Tem que ter esses títulos e esses documentos, né? E ser chamado fulano, né? Aí só ele tinha os títulos e os documentos, arranjou lá a cadeira de professor. E daí, quando ele ia, estava na boca, e ele ia conseguir virar pesquisador, entrou o Bolsonaro. O Bolsonaro chegou, bateu no ombro dele e falou, Amigão, você fez concurso para pesquisador? Ou você fez concurso para professor? É, para professor, né? Então vai dar aula, filha da puta, vai dar aula. Aí o que aconteceu? Ai, o buzo me entraiu. Virou petista, votou no PT, fez campanha para o PT e o caralho. Um outro caso específico era o seguinte. Um conhecido meu trabalhava numa estatal aqui do Brasil, uma muito grande, certo? Recebendo salários nababescos, certo? E, além do salário nababesco, recebia aquelas deliciosas diárias. Por quê? Porque ele trabalhava na capital, e essa estatal fica no interior, certo? Então, havia uma sede dessa estatal na capital, certo? Com um custo enorme, tá? E todo o pessoal de alto escalão dessa estatal trabalhava na capital. Segunda e sexta. Terça, quarta e quinta, eles recebiam diária, passagem de avião, para ir lá para o interior, trabalhar três dias no interior, certo? Chegou o Bolsonaro, falou, escuta, essa porra dessa estatal não é lá no interior? É. Por que nós temos esse povo trabalhando na capital? Por quê? Quanto que paga de aluguel nessa porra desse prédio? Quantos milhões? Ah, é? Então, fecha essa porra desse prédio, e vai todo mundo, todo mundo, trabalhar lá onde fica a estatal, certo? E daí, o que aconteceu? E aí, o Bozo me traiu, o Bozo me traiu. Por quê? Porque, claramente, né? O pessoal tinha que, ou se mudar para o interior, ou se aposentar, ou pedir demissão, certo? Então, gerou essa situação, e o pessoal teve que se adaptar, né? E daí, eu escutei dessa pessoa, assim, é, todos os meus colegas votaram no Bolsonaro, mas agora não votam mais no Bolsonaro. Falei, mas é óbvio, o Bolsonaro acabou com a mamata de vocês, né? Não vai votar no Bolsonaro mesmo, certo? Então, existe, existe, o Bolsonaro, quando ele entrou no governo, ele traiu muita gente, basicamente as pessoas que queriam que acabasse com a mamata dos outros, mas o Bolsonaro acabou mexendo na mamata deles, né? E eu vou aqui, já expor a minha, o meu ponto, que o Bozo me entraiu especificamente, certo? Eu sou advogado, aliás, era advogado, especialista em licitação, trabalhei muito com licitação, o governo PT é ótimo para licitação, que gasta dinheiro a rodo, certo? E quando o Bolsonaro entrou, ele fez um corte linear de 30% em todos os contratos, certo? E mais, soltou um decreto proibindo licitações de produtos de luxo. Só na proibição de produtos de luxo, eu perdi dois clientes, tá? Um que vendia, era especializado em vender iPhone, certo? E o outro, que era especializado em fornecer carro de luxo com motorista, né? Para esse pessoal aí, da auto-acúpula do governo, né? O Bolsonaro foi lá, cortou, falou, não, é um carro 1.0, com um ar-condicionado aí, e é só no horário de serviço, não tem essa de levar a criança na escola, pegar a criança na escola, não tem nada disso, certo? Cortou isso, e esse meu cliente aí cancelou comigo, porque ele é especializado nisso, certo? E mais, eu tive uma redução grave de faturamento, justamente pelo fato de que o volume de licitações diminuiu bastante, certo? Então, o meu ponto inconfessável em relação ao Bolsonaro é isso, né? Já vou deixar registrado aqui o meu convite para que o Renatão exponha, se tiver, motivos que o Bozo lhe tenha traído, que tenha mexido no seu queijinho, eventualmente, tá? Então, essa é a primeira premissa que eu vou trabalhar. A segunda premissa é a seguinte, só se sente traído quem criou expectativas, certo? Vamos lá. O Bolsonaro sempre foi um funsa, tá? Bolsonaro saiu da funsa, do sistema de funsa, capitão, sei lá o que ele era, certo? Ele ia ser expulso da funcice e entrou numa outra funcice um pouco menor, porque não tem estabilidade, a cada quatro anos, pelo menos, tem que convencer uma certa quantidade de pessoas a votar nele, certo? E ele sempre foi um funsa. E mais, eu sempre identifiquei, e acredito que esse é um erro crucial do governo Bolsonaro, o Bolsonaro, além de ser funsa, é puxa-saco de funsa. Sempre foi puxa-saco de funsa, e esse foi o erro que ele cometeu, e foi isso que levou ele à desgraça, certo? Por quê? Puxa-saco de funsa. Ele não entendeu que funsa só funciona na chibata, certo? A única coisa que ele deveria ter feito era ter acabado com a estabilidade do servidor público para eles finalmente obedecerem aos comandos que ele deu e não ficarem fazendo motim como fizeram. Especialmente o pessoal da... Polícia Federal! Polícia Federal! Desculpa, me coloquei. Então, o erro, o erro do Bolsonaro foi ser funsa e acreditar que ele dando ordens para pessoas que têm estabilidade e fazem o que querem do jeito que querem e como querem de forma impune, isso daí faria com que eles obedecessem a ele o que não ocorreu de forma alguma e enfrentou motim grave do establishment que, na minha opinião, é formado principalmente pelos funsos. dito isso, por que que o Bolsonaro não traiu? Por que que eu votei no Bolsonaro? O que que eu queria que o Bolsonaro fizesse? Basicamente nada. Eu queria que o Bolsonaro simplesmente fosse um objeto, um tótem, que as pessoas tivessem medo que ele fizesse para conseguir um objetivo específico que era o seguinte, o poder executivo no Brasil dentro dos governos anteriores ao governo Bolsonaro era hipertrofiado e é por isso que as pessoas em geral têm esse essa expectativa irreal do que o Bolsonaro faria ou deixaria de fazer. Por que? Porque durante todos os governos anteriores quem fazia legislação era o executivo com base no Mensalão. O Lula efetivamente fechou o legislativo comprando os deputados com Mensalão e o Bolsonaro voluntariamente e acredito que isso foi um erro ele abriu mão disso. Ele abriu mão disso, certo? E o fato das pessoas terem medo que ele faria o uso desse poder hipertrofiado do executivo fez com que o legislativo e o judiciário reagissem e diminuíssem ao máximo essa hipertrofia do governo Bolsonaro que a meu ver é uma situação que é extremamente salutar por quê? Porque as pessoas voltaram a entender que o voto menos importante que você pode dar no Brasil é o do presidente é o que deveria ser o menos importante o mais importante é o do legislativo porque executivo executa as ordens dadas pelas leis que são feitas pelo legislativo certo? E o judiciário não deveria se meter nisso e uma vez que o executivo acabou com essa hipertrofia e o legislativo passou a ser um pouco divergente com o que o establishment queria a gente teve uma hipertrofia do judiciário certo? Então assim tudo aquilo que acusam o Bolsonaro de não ter feito a meu ver ele não deveria ter feito mesmo porque eu não votei num ditador eu não queria um ditador se eu quisesse um ditador eu procuraria votar num corrupto de direita eu falei várias vezes como é que o Bolsonaro poderia ter resolvido a situação se ele tivesse pego e roubado o dinheiro da Itaipu e pago para os deputados fazerem os negócios ele tinha conseguido fazer tudo certo? só que a questão é a seguinte o Bolsonaro é um funsa tá? você vai deixar a sua vida nas mãos de um poder estatal hipertrofiado na mão de um funsa ex-capitão eu não pretendo fazer isso não ah mas aqui o Bolsonaro acertou ali o Bolsonaro acertou eu não entendo essa lógica do pessoal que aí o Bolsonaro é ruim ele faria isso faria aquilo faria aquele outro mas eu queria que ele fosse um ditador que sentido que faz isso você queria um Bolsonaro ditador você acha que o Bolsonaro é um bosta um traidor mas queria que ele fosse um ditador para fazer tudo que você quer né a meu ver isso é um posicionamento extremamente infantil tá de quem busca sempre um papai que mande na sua vida que pra mim não faz sentido nenhum tá eu eu particularmente prefiro o executivo diminuído né o executivo menos importante dos poderes decidindo só dentro daquela estreita faixa de discricionariedade que ele tem aonde que vai fazer o que vai fazer o que vai fazer as leis sendo feitas pelo legislativo tá e o judiciário se metendo o mínimo possível tá e a gente tinha chances disso de caminhar pra esse não ainda não falta dois minutos a gente ainda tinha tempo de caminhar pra isso se a gente simplesmente tivesse eleito o Bolsonaro né e daí ele poderia com um congresso menos de esquerda tá essa coisa do congresso de direita não existe um congresso menos de esquerda né uns nomes um pouquinho melhor pra tentar acabar com a isonomia a acabar com essa essa turminha que formou na STF a gente perdeu a oportunidade né muito muito em razão das pessoas que remaram contra certo e agora a gente tem que começar lá do começo a trabalhar o congresso e nas eleições municipais tá é isso nem precisei tocar o gongo aqui pô ele parou de falar antes de dar uns 15 minutos nem precisamos do gongo então quero agradecer estamos com 825 pessoas muito obrigado a todos deixa eu mudar aqui de novo agora eu vou pôr o Renato aqui deixa eu ligar o cronômetro é ó tô colocando de novo aí o link dos super sites pra quem quiser mandar a sua sua mensagem seu comentário todos eles serão lidos daqui a pouco já tá bom então vou passar agora a bola para o Renato Amoedo tem 15 minutos o microfone é seu Renatão é eu gostaria de iniciar lembrando que eu gostaria de ter chamado aqui era Léo Dias Léo Dias se quem tiver interesse tem Leonardo Dias no Twitter no Facebook ele tem uma série de posts que são até mais pesados do que os irmãos Oentraube sobre as traições de Bolsonaro e eu gostaria de fazer um elogio a César rapaz eu contrataria a César como meu advogado ele até pela 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 comunicação corporal facial dele você vê que ele defende coisas que até ele você vê que ele não acredita nisso mas ele defende com muita ênfase né todos os fatos que ele falou são falsos ele falou de fanfic a Universidade Federal nunca os vagabundos das universidades federais receberam tanto dinheiro pra ficar mais de dois anos sem um dia pisar na universidade na pandemia nunca os vagabundos no Brasil receberam mais dinheiro pra não fazer nada alguém aqui uma pessoa que tem o mínimo contato com a Universidade Federal sabe que eles nunca receberam mais dinheiro com o Bolsonaro pra trabalhar menos isso nunca aconteceu o outro exemplo lá de que ah o cara parou o Bolsonaro cortou qual foi a mamata que o Bolsonaro cortou o Bolsonaro foi o pai da maior roubalheira de todas que foi o o Petrolão o dinheiro de Typhoon não foi roubado o Bolsonaro não ficou de quatro ele ficou de ajoelhado com o falo do cara na cara dele depois deu as cargas de Taipu aos generais e ao como é o nome do cara lá da Igreja Universal mas voltando sistematicamente pra discutir o que o doutor falou o presidente falou é só é traído quem tinha só é traído quem tem razão pessoal acho que é o contrário a expectativa infantil a paralaxe cognitiva a motivação pessoal espúria é de quem defende a cadela como dele e do Cogos que ambos afirmam pretender voltar a ser eleitos com os votos das pessoas que ainda acreditam que Bolsonaro não é um traidor generalizado eles é que tem interesse pessoal e por isso tem que mentir a si mesmos pra dizer que ele não é um traidor se ele afirmar isso publicamente ele perde os votos que vai dar a perspectiva de eleição tanto o Cogos quanto o César afirmam que vão ser candidatos de novo e querem ser eleitos com o voto dos caras que são as vítimas que estão sendo destruídos financeiramente por acreditar em Bolsonaro o argumento final dele foi o pior você pediu eu queria ver aonde que eu pedi Bolsonaro ser um ditador eu nunca esperei que ele fosse um ditador eu esperei que ele fizesse o contrário de ser ditador Bolsonaro foi ditador pior ainda ele foi a cadela da ditadura do PT ele foi o agente de acomodação ele foi a vaselina pra garantir a reeleição do PT pacificamente sem as pessoas decentes investirem no Brasil uma ditadura é um regime de exceção que o Brasil vive hoje devido a sua traição ao comandante supremo das forças armadas não ter cumprido o seu dever ter prevaricado integralmente durante os 4 anos até mais de 4 anos porque se você for ver as indicações do gabinete de transição o tradutor oficial em toda a sua vida adulta tinha sido filiado ao pessoal esse é o perfil de indicação de Bolsonaro se você for pesquisar quem são os generais quem são os vilas boas todos os desarmamentistas se fosse se fosse pra eu dizer qual foi o maior prejuízo que Bolsonaro me causou eu repetiria eu podia ter 8 armas quando Bolsonaro tomou posse e quando Bolsonaro saiu eu só podia ter 5 armas eu nunca tive eu nunca tive uma autorização de arma com Bolsonaro eu já tive armas autorizadas a sair compradas com o governo Lula pra mim facilitou a compra de armas nem Dilma Dilma nunca me desarmou Bolsonaro me desarmou agora pior do que isso é porque eu sou o cara que recolhe o corpo eu sou o cara que suja a mão das pessoas que são mortas devido a prevaricação e a mentira da cadela o meu prejuízo é esse eu sou a pessoa que vai ver a criança chorando dizendo meu pai era trabalhador meu pai era trabalhador quando eu boto ele dentro do rabecão o meu prejuízo é esse o maior prejuízo que Bolsonaro me causou foi esse qual era a expectativa que eu tinha do governo Bolsonaro a expectativa que eu tinha é que ele pelo menos tentasse fazer o que ele disse que faria o que ele disse que faria que era o contrário de ser ditador que ele fosse homem que ele desse um choque de ilegalidade foi o que o Bukele fez o que o Bukele fez legalmente afastou todo o supremo criminoso afastou os coronéis os generais criminosos eles foram presos ou sumiram ou caíram fora e aí fez uma desnazificação Bolsonaro mencionou essa palavra e o princeso lá mais de 20 vezes na campanha o que é desnazificação o que significa essa palavra juridicamente é o afastamento completo e integral de todas as pessoas que participaram do regime anterior por exemplo de caras como Tarcísio que mamou cargo com Dilma aí ele integralmente coloca pessoas em todos os cargos relevantes envolvidos intimamente aos regimes anteriores como o próprio Tarcísio aí depois o cara vai dizer que ficou ficou surpreso porque Tarcísio trabalhou para aprovação do calabouço fiscal e o Tarcísio financiou passeata gay com trio elétrico pedófilo não há surpresa alguma o governo de Bolsonaro foi isso aí foi o governo mais cor-de-rosa do Brasil a pombagira lá defende que foram 71 leis feministas é mentira é mentira porque ela pode não saber o que é lei mas foram 71 normas feministas em relação ao negócio de só é traído quem tem expectativa isso é verdade eu não considero que ele me traiu inclusive Bolsonaro nem sabe meu nome nem sabe que eu existo ele não pode ter me traído ele não fez nenhum compromisso pessoal comigo ele traiu o país ele traiu a lei e ele traiu a Deus ele traiu as pessoas que elegeram ele porque ele publicamente fez promessas e na hora de chegar lá ele fez o oposto não existe um dia de honra de Bolsonaro ele não ninguém diga até agora não tem nenhuma alegação de ah Bolsonaro tentou fazer isso ou aquilo digno não tem todas as indicações de Bolsonaro foram pessoas intimamente comprometidas com os regimes anteriores o que ele propôs foi exatamente o oposto todas as medidas de Bolsonaro legais inclusive de indicação como cara de Moro todos os vagabundos foram desarmamentistas o que ele prometeu foi armar a população todas as medidas de economia financeira elas apenas serviram como eu já disse antes de agente de vaselina ele é um agente de acomodação do PT o Bolsonaro ter economizado caixa ter moralizado entre aspas as estatais ajudou o futuro do país em que? ajudou o futuro do PT que agora está botando a mão na máquina completamente azeitada completamente limpa de opositores reais que Bolsonaro inclusive impediu que pessoas decentes fossem candidatos fazendo a palhaçada lá inclusive criando um partido que foi uma sugestão de uma petista de uma advogada que era filiada ao PT dois anos antes e do outro cara que era o diretor o presidente do Aliança era um cara que tinha sido indicado por Dilma para frustrar todas as possibilidades de indicação de pessoas decentes para indicar pessoas como o Tarcísio para indicar pessoas como a ministra de direitos humanos socialista feminista é isso as pessoas que votaram em Bolsonaro votaram em defesa da família em defesa de valores bíblicos e em defesa da lei e da ordem e o que Bolsonaro entregou Bolsonaro julou a gaudade eterna à constituição e para isso ele teve que negar a bíblia sagrada ele não honrou a constituição porque ele não deu choque de legalidade ele não honrou a bíblia ele não honrou a palavra dele não houve denazificação o que houve em relação ao armamento foi uma liberalização que já começava desde antes o Alexandre de Moraes armou mais gente do que Bolsonaro porque ele liberou geral para guardas municipais a explosão de CAC já tinha acontecido anos antes de Bolsonaro tomar posse já aumentava dois dígitos no governo Temer o que aumentou o que houve a explosão de CAC não foi inclusive nenhuma lei o doutor deve saber muito mais disso do que eu porque ele deve consultoria e tal lida com isso eu era CAC na época do estadual eu cheguei a ser CAC estadual era caçador na Bahia para ter arma com 21 anos então é isso em relação ao ao argumento do professor lá da Universidade Federal que eu posso dizer que o professor provavelmente não conhece nenhum professor real e se ele conhecer ele não conhece a realidade verdadeira porque na realidade verdadeira ninguém foi melhor ninguém foi melhor para os professores maconheiros sacizeiros estupradores e doutrinadores das universidades Bolsonaro Bolsonaro deixou eles em casa há mais de dois anos sem trabalhar recebendo integralmente inclusive fazendo campanha sectária política sem nenhum Bolsonaro moralizou Macri um merda equivalente ao PSDB do Brasil moralizou dez vezes mais Macri suspendeu mais de dez mil concursos e anulou mais de cinco mil Bolsonaro anulou quantos concursos Bolsonaro editou quantos concursos Bolsonaro afastou quantos criminosos em tribunais superiores Bolsonaro afastou quantos generais traidores zero ao contrário ele indicou traidores ele indicou Bolsonaro fez algo que nunca tinha sido feito na história do Brasil ele indicou os inimigos ao STF Bolsonaro indicou a criatura do PC do B do PC do B bicho e outra indicação pessoal um cara que escreveu um livro dizendo que o maior brasileiro vive era Toffoli um cara que nunca passou no concurso era estagiário de José de Seu é isso essas são as pessoas que Bolsonaro colocou no STF então você chegar e dizer ah Bolsonaro nunca me traiu beleza ele nunca me traiu a Renato como ele pode não ter traído a César ele pode nem saber quem é César provavelmente Bolsonaro nem sabe quem é Renato ele tá cagando mas ele traiu a promessa dele então ele traiu o país ele traiu a lei e ele traiu a Deus eu acredito de verdade essa conversa que a gente tá tendo aqui em vários aspectos é totalmente irrelevante Bolsonaro nunca mais vai se eleger a nada só que pra Bolsonaro isso é irrelevante mas pras pessoas que acreditam em Bolsonaro essa conversa é extremamente relevante enquanto existirem pessoas que acharem que a cadela do PT não é uma cadela do PT acharem que tem eleição no Brasil acharem que tem legalidade todos os exemplos que você deu foram de total ilegalidade mas você ainda acredita que vale a pena ter o contra-cheque que vale a pena se candidatar acabou se você não entender que não tem legalidade que nunca mais terá uma eleição você não vai assumir a responsabilidade pessoal de você resolver o seu problema como eu já resolvi o meu há muitos anos eu vendi meu carro tem um print lá eu vendi um carro de 4 mil reais e hoje em dia eu vendo ele mais de 500 mil reais eu não preciso eu tenho um cargo na polícia eu sou funsa mas eu vivo num país soviético a Bahia é soviética não existe um pipoqueiro sem favor político se o cara não tiver licença se ele não tiver alvará vai vir um rapa vai dar uma porrada e vai pegar a pipoca dele não existe no mundo que não existe iniciativa privada não tem legalidade funsa todos são funsas até o empresário ele só vai prosperar se ele tiver amizade e favorecimento estatal então existem dois tipos de funsas tem funsas que colaboram com o governo aumentando seu poder e riqueza e tem funsas que reduzem o poder e o governo satânicos exercendo o seu cargo de maneira digna inclusive o senhor é contra que existem pessoas que sirvam ao Estado e não ao governo porque você é contra a estabilidade do serviço público isso inclusive é uma pauta gigantesca que o PT adora o PT adoraria essa sua posição por quê? porque na hora que não existe estabilidade o cara tem que ser ser um puxa-sapo o cara não pode servir a lei ele vai ter que servir ao governo é exatamente isso que você está defendendo que é o que o PT defende é é a a segunda o primeiro argumento seu é que todas as pessoas que acham que o Bolsonaro é um traidor tem algum argumento pessoal eu trabalhei na campanha de aneas eu larguei emprego para trabalhar na campanha de aneas eu larguei emprego para trabalhar na campanha do não e eu trabalhei na campanha para eleger a cadela quando eu trabalhei na campanha do não qual o interesse pessoal que eu tinha? quando eu trabalhei para eleger eleger aneas eu tirei título com 16 anos para votar aneas qual o interesse pessoal que eu tinha? eu fiz uma campanha de 10 mil reais tinha nenhuma expectativa de ser eleito eu fiz isso para eleger a cadela o que eu queria era viver num país com legalidade o que eu queria era das nazificações como aconteceu em El Salvador o que eu queria que Bolsonaro fizesse o que ele disse que ia fazer que soldado que vai para a guerra com medo de morrer é covarde ele assumiu que é um covarde Bolsonaro assumiu publicamente que ele é um covarde porque ele foi para a guerra chegou lá em vez de dar testa que ele jurou combater que eram os criminosos ele ficou de quatro para os criminosos ele ficou de joelhos na frente com o falo do cara lá da Universal com o nome dele o Edir Macedo na cara dele e entregou cargos para o Edir Macedo esse negócio de ah Bolsonaro fez diferente Bolsonaro fez diferente ele foi o primeiro a indicar as pessoas que ele alegava ser inimigos a todos os cargos relevantes Bolsonaro afirmou várias vezes que se Lula fosse eleito ele ganharia a eleição aconteceu o que? Bolsonaro não sabia que Lula ia ganhar a eleição? então é isso ele sabia que Lula ia ganhar a eleição ele enganou ele enganou milhões de pessoas pedindo que essas pessoas fossem para a rua pessoas que perderam ônibus pessoas que foram presas pessoas que foram torturadas eu não preciso dizer aqui as dezenas de casos de pessoas que foram presas ilegalmente por acreditar no chamado de Bolsonaro de apenas me autorize e depois ele se autorizado ele foi autorizado ele foi autorizado a fazer o que? ele foi autorizado a beijar Toffoli tomar um Toffoli de noite na casa dele ele foi autorizado a entamer e fazer um acordo que ninguém nunca ia cumprir para ele ser o agente de vaselina de acomodação ele foi autorizado a legalmente cumprir a lei e dar um choque de legalidade num país que já não tinha qualquer legalidade ele chegou lá e se curvou a quem jurou combater é isso ele prometeu basicamente três coisas na campanha Bolsonaro prometeu armamento desnazificação e moralização houve desmoralização houve ampliação da nazificação e houve desarmamento então ele só fez o oposto de tudo o que eles querem fazer se isso não é uma traição não a mim pessoalmente mas ao país se isso não é uma traição não sei o que é e se não foi por covardia ele mesmo admite que era porque ele disse que ia tentar eu morrer que ia fazer eu morrer chegou lá e não tomou nenhuma medida se eu puder colocar uma pergunta doutor pro senhor já que você fez algumas perguntas inclusive que eu respondi o senhor conhece o conceito jurídico da nazificação o senhor nega que Bolsonaro prometeu isso o senhor nega que Bolsonaro prometeu armamento o senhor nega que os professores das universidades federais nunca trabalharam tampouco recebendo tanto que todos os vagabundos inclusive da cadeia receberam o auxílio Brasil enquanto quem trabalhava não recebia nada era pau no culo literalmente já que vocês xingaram eu vou xingar também os trabalhadores foram diluídos com Bolsonaro sem precedentes Bolsonaro foi o melhor presidente para os bandidos da história do país e o pior para o verdadeiro trabalhador que não recebeu bolsa vagabundagem auxílio Brasil nem nada disso Bolsonaro chegou ao ponto de financiar a separação e a promiscuidade dando auxílio Brasil em dobro a mulher que largasse o marido ouvi isso ou não a mãe solteira receber mais é isso Bolsonaro foi o pior presidente para as famílias na história do Brasil Dilma aprovou a guarda compartilhada como padrão legal a norma mais masculinista da história do Brasil Bolsonaro apoiou e sancionou uma lei de crime genérico de prejuízo psicológico ao incomodar uma mulher não existe uma conduta específica existe o efeito subjetivo de incômodo psicológico só por isso já deixa claro que o Bolsonaro foi um presidente feminista ele prometeu ser um presidente feminista ou defender a família Bolsonaro prometeu defender valores bíblicos chegou lá e serviu integralmente ao satanás eu desafio alguém aqui que poste uma medida decente de Bolsonaro em defesa da família ele foi um defensor do feminismo do gaysismo e de tudo que não presta já deu 15 minutos? já deu 15 minutos? não precisa tocar não pode passar para o presidente deu certinho aqui faltava 15 segundos ainda Renato